Olá, eu sou o Pietro, eu cursei Engenharia da Computação na PUC-Rio e eu vim compartilhar um pouco da experiência com vocês. Desde o começo do curso eu sabia, já que eu queria fazer computação, gostava muito de matemática e eu tive a chance de participar de diferentes tipos de projetos, monitoria, iniciação científica, projetos de pesquisa e de desenvolvimento junto a grupos e laboratórios no departamento de informática. Um ponto muito interessante é que a PUC além da excelência acadêmica, ela é líder em projetos de inovação tecnológica e de integração com o mercado e com a indústria. Então existe programa de desenvolvimento da Apple, que eu pude participar em 2014, existem também programas em parceria com outras empresas, como a Globo e outras mais. E o legal é que além disso tudo, a PUC não esquece o lado comunitário. Existem diversos programas e projetos comunitários, inclusive eu tive a chance de participar em vários projetos de cursinhos de pré-vestibular comunitário, dando aula de matemática e física desde praticamente 2014. E são projetos muito interessantes. Justamente por esse lado comunitário, a grande parte dos alunos da faculdade tem algum tipo de bolsa. Eu mesmo fui bolsista durante quase toda a graduação. E além da bolsa em si, que a gente sabe que a bolsa não é suficiente, existe programas também de permanência estudantil, que oferecem auxílio alimentação, auxílio de transporte para muitos dos alunos. Então eu gostei tanto da instituição, eu pude passar por diferentes áreas, como matemática, algoritmo, desenvolvimento web, desenvolvimento de aplicativos e jogos, que eu acabei continuando. Então eu estou fazendo mestrado agora no departamento de informática. Eu gostaria de convidar vocês a se juntarem ao nosso time. As inscrições vão até o dia 28 agora, então corre lá! As inscrições vão até o dia 28 agora, então eu vou fazer o dia 28 agora, então eu vou